Minha nossa! Conseguimos mesmo! Todo mundo ok? Sim. Vamos lá. Vocês vão muito bons nisso. Isso se chama sorte. E isso vai acabar. Para que lado vamos, Tess? O Congresso fica para esse lado. Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos. 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 Tudo bem. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Vamos lá. Tudo bem. So bom. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.